O Renfoco está completando 10 anos em 2018 e nessa jornada entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense, com temas que vão do pré-sal ao carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca uma mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abalados pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos quatro anos, reunimos nessa edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. E cumprindo com a sua função de apontar oportunidades e propor soluções, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda de futuro para o Estado. O Renfoco recebe o presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec, José Alberto Aranha. Mais de 370 entidades ligadas ao empreendedorismo e à inovação fazem parte da Amprotec. Entre elas estão parques tecnológicos, aceleradoras, incubadoras e instituições de ensino e pesquisa. A instituição promove atividades relacionadas à capacitação, desenvolvimento de políticas públicas, geração de conhecimento e atuação em rede para o fortalecimento e o estímulo do ecossistema de inovação. Aranha, se a gente tivesse que eleger uma prioridade para os próximos quatro anos para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, qual deveria ser? Bom, eu acredito que a prioridade é o desenvolvimento das cidades. E dentro das cidades do Estado do Rio de Janeiro, os ambientes, quer dizer, criar ambientes onde essa criatividade do jovem possa ser expandida e de alguma forma possa fazer com que esse jovem fique, se mantenha dentro da própria cidade. E qual deve ser o papel do Estado nesse processo de fomentar as cidades? Bom, o Estado começa primeiro tendo uma lei da inovação dentro do novo marco legal, onde ele abre a porta para os municípios do que são esses territórios de inovação. Como é que se podem construir esses territórios de inovação? Como fazer com que os atores do território de inovação trabalhem juntos? Eu acho que o Estado tem uma participação de orientação e de preparação dos prefeitos e dos secretários. E como a Amprotec pode ajudar na construção dessa agenda? Bom, a Amprotec trabalha isso no nível federal. Nós trabalhamos dentro das frentes parlamentares de ciência, tecnologia e inovação. Nós trabalhamos junto aos ministérios, junto às agências de fomento que existem no Brasil. E o que nós podemos fazer é tentar desamarrar esses nós todos que nós temos no país para que a inovação possa se desenvolver melhor. E aí os Estados possam absorver isso muito rapidamente e implementar isso nas suas cidades. Em termos de expectativa de participação na formulação dessa agenda, qual é ela em relação ao Estado do Rio de Janeiro, trazendo especificamente para o nosso território? O Rio de Janeiro tem uma gama de atores fantásticos, você conhece bem isso. Você tem as muito boas universidades, a gente tem aqui um centro muito rico, instituições de pesquisa. O que nós precisamos no Rio de Janeiro? Primeiro nós precisamos fixar os nossos jovens que nós estamos perdendo. Eles estão saindo do Rio de Janeiro. Quer dizer, se nós não tivermos jovens, não adianta termos as instituições e órgãos do governo, nem nada disso. Além, então, desses atores que já existem, nós precisamos fazer, criar uma forma de que esses atores possam trabalhar juntos. Isso é uma grande participação, eu acho, que a LERJ pode ter no momento em que ela congrega esses atores todos dentro do seu fórum. Quer dizer, as discussões no fórum podem ser exatamente nessa direção de agregar os atores para podermos discutir um ambiente propício à inovação no nosso Estado e na nossa cidade. Em relação aos deputados estaduais e a função deles e o papel que eles vão ter nos próximos quatro anos, o que não pode faltar na agenda do Legislativo? Bom, em nível federal, o que está se conseguindo e possivelmente o próximo presidente vá implementar mais isso, é ter uma assessoria direta de inovação. Isso é o que está sendo usado hoje em alguns países do mundo, porque é uma visão estratégica. A mesma coisa no Estado, quer dizer, mas para o governador poder legislar alguma coisa em termos políticos no Estado, ele precisa exatamente da Câmara de Deputados. Então, os deputados precisariam estabelecer ou ter bandeiras, causas que estivessem ligadas ao ensino, à educação, ensino do empreendedorismo, causas ligadas à inovação, à geração de postos de trabalho, de trabalho mais inovadores, que agregue mais valor, mais poder econômico ao Estado. Isso tudo é legislação, quer dizer, é muito difícil, o grande problema hoje em aumentar o número de startups no Brasil é o problema burocrático. Então, a burocracia é um problema sério. As condições de vida para as pessoas aqui, para atrair capital intelectual, reter capital intelectual, têm que serem propícias. Eu preciso de segurança, eu preciso de facilidade, de mobilidade, quer dizer, todas as ações do Estado e das cidades estão envolvidas diretamente na nossa qualidade de vida, o que vão fazer com que a gente seja mais inovador. Você já citou o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio, completou 15 anos esse ano. Qual a importância de ter e manter esse espaço nos próximos quatro anos? Bom, esse espaço foi que originou as discussões agora, por exemplo, sobre a nova lei da inovação, discussões sobre o marco legal. Quer dizer, eu acho que tem feito um trabalho de conscientização para esses atores. E com a visão de auxiliar mais as cidades, que é uma proposta que é tua até pessoalmente, eu acho que a gente consegue chegar na ponta, chegar onde a gente quer, que é o locus onde as pessoas moram. Em relação à economia, o Rio de Janeiro passou por uma crise, mergulhou nessa crise, e agora a gente vê as perspectivas do setor de óleo e gás ajudando também na retomada financeira do Estado. Como a inovação, a tecnologia devem atuar nesse momento de retomada da economia do Rio? A inovação está muito ligada à esperança das pessoas. Quando as pessoas acreditam mais, quando as pessoas estão mais confortáveis, estão mais criativas, elas estão mais propensas a inovar. Eu aprendi um negócio em Brasília, lá no Cerrado, muito interessante. Nessa época do ano, agora já está começando a chegar a época das chuvas, o Cerrado fica completamente terra arrasada, fica tudo amarelo, acabam as gramas, é um negócio impressionante. E eu uma vez estava andando assim e disse assim, puxa vida, isso daqui parece quase o meu país. E aí o motorista do táxi me falou assim, Mas olha só, professor, aqui basta uma chuvinha e a grama aparece novamente. Eu acho que o Rio de Janeiro tem essa capacidade. Basta uma chuvinha, bastou dizer que o pré-sal voltou, bastou dizer que a segurança vai melhorar, é muito pouca coisa. E o Rio novamente volta outra vez a florescer. Isso é muito parecido, essa é a cara do Brasil. E em relação à missão, a gente falou de empreendedorismo também, da importância desse tema ser tratado junto à educação. Há uma crítica de que empreende-se muito pouco e o público universitário, às vezes é muito sensibilizado para o tema, mas não consegue encontrar na oferta do que está na universidade, acesso aos outros passos para empreender. Como é que a gente muda esse quadro no país? A gente tem que mudar a proposta pedagógica do ensino, porque desde o fundamental as pessoas teriam que estar mais preparadas a observar oportunidades. A gente desenvolve muito pouco isso. Nós somos preparados para... Temos conteúdos básicos, de leitura, de cálculo, etc. Mas nós não estamos preparados para conviver com os outros, montarmos equipe, trabalharmos, nos conhecermos um pouco mais e conseguimos enxergar as variáveis econômicas de um país para encontrar oportunidades. A gente não tem isso. A gente já está finalizando a nossa entrevista, que é sobre como se comunicar com essa juventude. Há um gap aí grande. Muito grande. E a educação hoje, um dos desafios da educação é justamente se comunicar com essas crianças que têm expectativas diferentes e que viram um mundo muito diferente dos seus professores. Perfeito. O que a gente pode fazer em termos de política pública para começar a aproximar esse professor da realidade do aluno e tornar essa relação até menos violenta? Eu acho que a juventude sabe o que eles querem. Eles estão hoje muito focados. Eu acredito neles e acho que eles vão fazer a grande revolução desse país. Existe um grupo no WhatsApp, que é um grupo de IGOV. É um grupo de jovens que trabalham em órgãos do governo e que ficam discutindo inovação de governo. É uma coisa impressionante. Esses jovens vão revolucionar o governo e o governo não está vendo que esses jovens todos estão dentro do próprio governo. Então eu acho que o jovem sabe o que ele quer. A dificuldade é que estão tentando amarrar ele. Eu acho que se os professores começassem a respeitar mais o jovem, ouvir mais, escutar mais as suas ansiedades, tentar exatamente prepará-los e passar o conhecimento que ele precisa para uma escuta e não para um embate, eu acho que a gente conseguiria muita coisa. Eu acho que é muito diálogo. E uma chuvinha, né? E uma chuvinha. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Aranha. E obrigada a você, telespectador, que com a sua opinião ajuda a manter o Rio em Foco, conectado com o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse nosso canal no YouTube. Nele é possível conhecer o trabalho realizado há mais de 15 anos e também assistir todas as entrevistas na íntegra produzidas para esse especial Agenda do Futuro. Está tudo lá. É só assinar. TV Alerja, canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri